O turismo olímpico chegou também às favelas do Rio de Janeiro. No entanto, o número de turistas que visitaram as comunidades cariocas não foi o esperado. Segundo os últimos cálculos, o número de visitas esteve muito abaixo das cifras obtidas durante a Copa do Mundo de 2014. O clima de violência e os incidentes sofridos por jornalistas, atletas e delegações olímpicas contribuíram consideravelmente para esta queda. No entanto, alguns organizadores de tours da Rocinha, uma das favelas mais visitadas, apontam que a demanda sobe a cada dia e já se comparam com a do carnaval. Segundo eles, o perfil dos turistas que querem conhecer a realidade social do Rio são jovens de 20 a 35 anos. Este é o caso do americano Malcolm Johnson, que além de passear pela Rocinha, também fez questão de presentear seus moradores com roupas e sapatos esportivos. Se compreendemos que há pobreza em diferentes lugares, entenderemos o que essas pessoas vivem aqui, disse o americano. Por sua vez, os moradores da Rocinha recebem a todos de braços abertos. É o caso de Maria Clara dos Santos, conhecida no local como Malsanta da Rocinha. Ela acredita que o turismo ajuda a comunidade, contudo, denuncia que a pacificação, que deveria ser uma porta para a esperança, trouxe somente homens armados.